Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com esse Prisma 1.0. Vocês já viram aí alguns anos? Sim, a gente vai trazer pra vocês aí o consumo dele na cidade, tá? Só que antes se inscreve no canal, deixa o seu like pra fortalecer, tá? Temos aqui embaixo uma chave Pix, então se você quiser tá ajudando a gente, tá apoiando a gente, tá? É só você fazer uma transferência. Qualquer valor, tá? Você vai participar do grupo do WhatsApp. Acima de R$5, você ganha um número aí pra concorrer a um filtro esportivo. Igual esse aqui, galera, quer ver? O filtro. Só lembrar pessoal que o vídeo de consumo vai ser feito na bomba porque ele não mostra o motor de borda. É, ele não tem o motor de borda, como é que ele é, galera. Então, vamos colocar mais. A gente tá indo no posto computador. Vocês vão ganhar um filtro igual esse aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem ganhar, né? É, vocês podem ganhar, né? Vamos concorrer a um filtro igual esse aqui. Então, é isso aí, galera. Depois a gente volta. Bom, galera, vamos lá. Abastecemos o carro aí, né, Matheus? Zeramos aqui a trip. É, a gente não vai filmar o percurso inteiro dessa vez porque, como o carro não mostra a média, né? Aí, tipo, a gente vai ter que rodar aí uns 30 quilômetros, mais ou menos, tá? E aí, a gente vai gravar uns 8 minutos, mais ou menos, de percurso e volta aqui com o resultado, beleza? Infelizmente, o carro não tem aí o computador de bordo, mas é o que tem pra fazer, né? A versão de entrada do carro. Mesmo assim, eu ainda acho meio errado um carro 2021. Tudo bem que esse aqui não é 2021, mas não vim com o computador de bordo informando pelo menos a média. Eu acho meio... um pouco de desperdício, tá? Daqui a pouco a gente já vai ligar o ar também, como a gente sempre faz, né? Que é... duas pessoas a bordo, ar ligado. E a moça ficou rindo, você viu, nossa, cara? Mano, quase... Nossa, eu fiquei com vontade de falar o negócio. Ah, não, isso aqui não. Eu tava agoniado, cara. Não, olha onde que fecha o vidro. É no meio. Cadete. Cadete 2020. Então, infelizmente... Nossa, deixa esse vidro aberto, meu Deus. Não, liga o ar, não? Não, liga depois só. Porque a gente já vai parar e não compensa. Ah, é, não? Então, como eu tava falando, é tipo, é estranho o carro, ele não tem... Sabe, pelo menos mostrar a média. Faz falta, né? O Mobi que a gente pegou, tinha. Uma gotinha. Uma gotinha aqui. Uma gotinha. Não vou mostrar a média. Olha o Renegade amarrando aí, como sempre. Alô, Renegade. Isso aí é o manual. É. A Sport. Bom, o câmbio tem aí seis marchas, então dá pra andar em giro baixíssimo. Eu acho que esse carro é bem econômico, velho. Ah, esse chute que ele vai fazer quanto, Matheus? Uns nove. Uns nove? É. Ah, pô, tô chutando baixo, mas... O cara freia do nada, velho. Deixa eu deixar esse aqui, ó. Hoje tá frio, né, velho? É. O cara não tem seta. O cara não tem uma seta, velho. Você achou que ele vai fazer uns nove? Eu acho que ele vai fazer por aí também. Uns oito e meio, nove. Quem sabe um pouquinho mais, né? Nossa, velho, né? Ficou bravo agora no posto ali. Meu Deus, cara. sim a gente achou que entrar 5 reais entrou 21 a gente acabou de pegar o carro 5 litros e 21 então é como ele tem 6 marchas dá para você manter ali 1000 RPM e tal tipo óbvio mantendo velocidade de cruzeiro né se acelerar tem que reduzir porque sexta marcha é overdrive mais para rodovia né mas eu acho que é um carrinho vai ser bem econômico tá pelo menos a gente espera porque o combustível tá cara deixa aí nos comentários quanto que tá o combustível na cidade de vocês é aqui tá três e quarenta e nove três e quarenta e nove na pro o álcool tá o álcool tá galera a gasolina tá 475 na promoção é complicado naquele portão de cima nesse aí tá 479 não é alguma coisa você vê né galera é complicado é mas é isso aí o carro tá ele é bem macio para andar né cara eu achei a gente tem que mais confortável mas que seja um carro bem uma sexta marcha 60 por hora 1500 RPM e esse aqui é um carro bem simples dentro de entrada mesmo sim e é só para lembrar o pessoal eu vou tá trocando marcha conforme ele indica aqui no painel tá para aumentar porque sim ele indica a marcha então eu acabei ele tá bem macio de andar né tipo para andar e e como é que a direção dele legal legal não é macia deve ser elétrica galera a gente vai ter comparativo tá do Prisma 2008 contra esse aqui se der certo a gente vai fazer um teste de desempenho também com os dois né então galera não perca nada inscreva no canal tá já já ativa o Sininho para você não perder um vídeo se quer pessoal gosta de Prisma né então a gente já fez o Prisma 2008 contra esse aqui 2018 sei lá que ano que esse aqui não não lembro não é tem que dar uma olhada vai dar mais dezoito a dois mil e vinte não passa disso tá é a nova versão é a nova versão que importa é ser o facelift né sim é o que acho que se não me engano 2017 até 2020 não mudou nada muda o que cara esse esse vidro aqui no meio é ruim é chato né não queria falar não mas é bem ruimzinho o caminhão já vem engolindo você vem como pagando dois IPVA para usar duas faixas E aí o cara bem silencioso o carro hein silencioso e quer ver o carro com filtro esportivo se inscreve no canal ativo Sininho porque quem sabe a gente vai não colocar para ver né vamos passando quarentinha aqui é digital né o velocímetro dele pelo menos o contra giro dele é analógico né que eu gosto cara esse carro é bom para quem faz Uber por exemplo deve ser muito bom assim que ele parece ele parece e não tem seta né o tá vendo tá vendo o cara jogou na minha frente cara certo aqui atrás depois ele desligou certo e jogou não mas tipo assim o cara jogou na minha frente para passar isso aqui do carro velho eu acho um absurdo em dela tuba velho em dela tuba é triste é mas isso aí não Matheus aí já deu aí quantos minutos de vídeo deve ter dado uns seis já deixa eu ver aqui na câmera ah deu uns quase seis a gente já pediu para o pessoal se inscrever no canal já mas se inscreve aí galera se inscreve aí pô like ajuda a gente aqui tem a chave pics aqui embaixo na transferência aí é quem ajudar no pics aí porque o combustível tá caro cara que povo ali anda pra cara lá com a moto aí quem quiser ajudar no Pix aí que combustível tá caro isso aí galera na força 49 nós tá trazendo nós nem ganha cara eu falei que o pessoal acha que não ganha dinheiro então galera se inscreve no canal para ajudar a gente a gente no pique trazer mais vídeos como esse a gente tem três dias por dia cara a gente nem ganha nada que a gente ganha assim a gente precisa ajudar a gente a gente ganha tá pessoal só que ainda não é o suficiente para viver isso menos de um salário mínimo exatamente por dois exatamente tá e divide por dois o que sobra dos aluguel de carro que a gente gasta dinheiro o canal em só para fazer vídeo para vocês isso aí bom daqui a pouco a pouco a gente volta com o resultado é isso aí né Mateus bora comer alguma coisa hoje é dia de gravação aí galera até daqui a pouco isso aí galera terminamos aqui vídeo de consumo deixa eu baixar o som para não tomar um strike né e então galera já parar o carro em algum lugar aqui vai fazer para vocês a conta tá isso aí galera a gente já filmou o painel lá lá que que chegou na hora que chegou no posto ali a gente já filmou o painel para não ter alteração vai estar aparecendo para vocês aí que eu vou ver que o celular tá bom Mateus vamos lá foram vinte e dois quilômetros é vírgula seis filma que o celular para mim favor tá é cadê a notinha qual a primeira segunda a de agora cadê entrou quantos litros vamos ver entrou 2,53 então vamos fazer isso aqui dividido por 2,53 litros 8.9 3 9 de média praticamente nova de média medido na bomba tá pessoal na bomba foi o que eu chutei lembrando a gente pegou um pouco de trânsito ligou o acondicionado sim então tá bom nossa tá ótimo né etanol no etanol tá bom podia fazer mais dá quer dizer até dá para fazer mais né se a gente pegasse uma parte que nem a parte lá de cima daria para puxar essa média com 10 só que galera como você fala se é consumo real a gente fez consumo real a gente precisava falar a gente foi dirigir a gente nem pegou tanto mescado assim pegou mais mais trânsito pesado mesmo né cara mas aí tá bom com a média ótima excelente dá para fazer melhor é isso aí né mais alguma consideração aí só isso né Mateus pedir para o pessoal deixar o like lembrando consumo foi feito na bomba na bomba tá pessoal pedindo a bonde fez na bomba tá e depois a gente faz também com o prisma nosso prisma lá então galera já ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá se você faz mais com ele no álcool deixa aqui se você tiver um prisma se você anda na gasolina deixa aqui o quanto que você faz na gasolina tá e é isso aí se inscreve no canal já falei a gente no ativa no sininho ativo sininho tá aqui para receber os próximos vídeos tá é que mais deixa o like falou temos aqui embaixo chave pics tá galera então se quiser tá ganhando qualquer quantia para gente você vai participar do whatsapp do whatsapp com a gente e vai concorrer aí um filtro esportivo a cada cinco reais doado tá galera baratinho tá galera você pode ganhar ó o filtro é um igualzinho esse aqui tá você pode até escolher a cor e escolher o diâmetro tá que a gente vai enviar para vocês e é isso aí galera até o próximo vídeo tá vendo o gol valeu galera valeu e falou galera abraço abraço